O que é o modelo excepcional? É uma coisa bastante periférica e com qualquer formato que ficar está bom. Mas deixa eu fazer algumas observações acerca disso. Eu poderia partir, veja, aqui tenho um excelente making a one glass, aqui onde o nosso amigo, não sei quem é, depois vou ver também os devidos créditos, mostra que existe muita simplicidade em você fazer um objeto lá a partir de um círculo. Ele começa com um círculo, ok? Dá um F no círculo e começa a montar, ok? Isso aqui seria muito simples, a gente não precisa ir adiante nisso aqui, o resto é só firula de acabamento, tá? Isso é uma coisa. A segunda coisa que eu diria para vocês é o seguinte, obviamente, se eu optar pela customização, ou seja, se eu optar por aproveitar esse modelo, que foi um modelo que eu mesmo fiz para gerar uma outra coisa, isso aqui é perfeitamente viável, só estão mudando o eixo. O nosso amigo começou daqui de baixo, o nosso amigo aqui, este outro aqui, né? Começou daqui de baixo e chegou aqui em cima, eu estou saindo de cima e chegando aqui embaixo, tanto faz, ok? O esquema de construção é o mesmo, mas eu queria fazer algumas considerações acerca disso. Eu confesso a vocês que me incomoda um pouco o seguinte, veja, quando a gente trabalha com modelagem para algumas coisas, isso aqui, por exemplo, é um impropério, ou seja, você ter esse fundo aqui baseado num objeto aqui, num poligom de, acho que são, nem sei se são 32 faces, 12 faces, sei lá quanto, é uma montanha de faces, né? Isso aqui é um umbigo, a gente chama de umbigo isso. Existem dezenas de maneiras de você resolver esse problema. Um deles seria, vamos ver aqui, eu estou no Edit Mode, por quê, né? Object Mode é meu objeto aqui mesmo, né? Meu objeto, cadê você, diabo? Este aqui. Uma das maneiras seria eu fazer o seguinte, Object Edit Mode, você pegar esse objeto aqui, ok? E reduzir o umbigo, I, através do I, ok? Para você ter o menor impacto de um objeto não Quadrangle aqui. Outra coisa seria o seguinte, a partir daqui eu posso ir fechando esse objeto, ok? Existem maneiras de você fechá-lo sem que ele dê esse tipo de defeito, como vocês estão vendo aqui, ok? Esse estrelamento, isso aqui significa que o objeto foi mal concebido. Mas tudo bem, nós não estamos aqui para dar lição de moral em ninguém, ok? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar com a minha puff aqui, ok? Vou dar um Ctrl Mais, se eu não me engano, veja só. O Ctrl Mais vai significar que eu vou deletar, Delete Face, a imensa maioria do meu material aqui, ok? Vejam, eu não sei se eu quero manter realmente esse acabamento com essa coisa tão grosseira aqui, ok? Existem maneiras de resolver isso, existem milhares de maneiras, se vocês querem saber. A primeira delas seria o seguinte, vejam só, estou no Edit Mode, Venho aqui, vou tirar essa subdivision por enquanto, ok? Alt, vamos vir aqui, Alt, aqui, Scale e reduzir, ok? Esta, porque em geral é mais fino, Alt também, em geral é mais fino, Scale novamente, aqui, ok? Eu só não posso correr o risco de fazer isso aqui, atravessar, ok? A minha, enfim, atravessar a parte interna, atravessar a externa, né? Mas fora isto, eu posso tornar isso aqui mais fino. Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, vejam só, Alt, G, Z, Alt, G, Z. Vamos deixar em Z aqui, Scale, ok? E pronto, eu tenho isso aqui mais ou menos no lugar. E este aqui, Alt, Scale, ok? Vejam, eu estou com problemas nesta face aqui, esta face eu errei, né? Acho que é esta aqui, Alt, vamos ver. Esta face, vou dar um Scale nela, reduzi-la. Vejam que eu estou com um problema, realmente, que parte disso aqui, não, esta aqui é a parte externa, esta aqui é a parte interna. Alt, G, vou ver. Eu queria ver aonde que eu fiz, eu acabei de fazer besteira, né? A gente sai de vez em quando, deixa eu ver. Se eu clicar aqui, eu vou ficar sabendo aqui, é este objeto aqui, esta linha aqui, Alt, que eu preciso reduzir um pouquinho. Vou dar um aqui para a gente ver. E, quanto que é esta redução, Scale? É, vejam só, ok? Bom, feito isto, Alt, Scale, eu vou, posso ir fazendo o seguinte, E, Z, Scale, ok? E, E, Z, não, X, não, E, Z, não, E, Z, acho que isto aqui vai me dar. Enfim, o que eu estou fazendo é o seguinte, E, Z, Scale, E, Z, Scale. Eu estou seguindo a linha interna aqui, ela não vai ficar exatamente igual, mas vai ficar bastante boa, né? E, Z, aqui, Scale, ok? Acho que isto aqui forma a parte interna do meu objeto. E a parte externa? Bom, a parte externa eu virei aqui, Alt, já deu este Alt. É, E, Z, vou virar aqui, mais ou menos, Scale, e puxar um pouco mais, ok? E, Z, a mesma coisa aqui, Scale, talvez até eu ponha uma entre elas aqui, ok? É, E, Z, vejam só, Scale, EV, Scale, isso aqui vai ficando um pouco diferente, EV, Scale, EV, Scale, e, EV, Scale. Ok, aqui está, ok? Bom, isto aqui deve me garantir uma taça bastante razoável aqui, ok? Vocês estão vendo que eu vou fazer o mesmo erro que o nosso amigo comete aqui, Alt, F, pronto. E eu tenho o fundo da taça, o fundo da minha taça resolvido aqui. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos clicar nesses objetos aqui, é, Extrude, ok? Extrude aqui, talvez até assim, Extrude novamente, V. Isso aqui é um problema, né? Eu não sei se eu dei Z, Extrude Z, Extrude Z novamente, Scale, ok? Isso aqui vai me garantir, agora vamos dar Extrude Z, Scale, Extrude Z, Scale, Isso aqui está meio, Extrude Z, vamos até aqui embaixo, Extrude Z, Scale, Extrude Z, Scale, E, aqui é a parte mais, é, Extrude Z, Scale, aqui, isso aqui é a parte da junção dos vidros, né? Extrude Z, Scale, vejam que isso aqui e isso não parecem muito semelhantes, né? Extrude Z, não preciso ir muito longe, Scale, o Scale vai ser bem grande. Extrude Z, Scale, Extrude Z, Scale, Extrude Z, Scale, Extrude Z, Scale, GV aqui, para subir um pouquinho, ok? Bom, isso aqui deve me garantir uma taça bastante razoável, com algumas, com alguns adereços, ou seja, vamos ver aqui, Toff, Object, Edit Mode, não, Object, Object Mode, e aqui, aqui está minha tacinha. Vamos fazer o seguinte, este cilindro aqui é um Empty, eu vou tirá-lo daqui, e nós vamos só avaliar, uma vez que a gente possa vir aqui, Cadê você, meu filho? Objeto, 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 cadê? Ah, estou em Area Light, também é fogo, né? Vamos dar o Ed Modify, Subdivision 2, e vamos ver do que se trata esta imagem, ok? Me dê imagem, me dê imagem, bom, vamos fazer o seguinte, muito provavelmente, a nossa bonequinha, vamos pegar, vamos deixar isso aqui assim mesmo, E eu vou pegar, vou dar um CTRL B aqui, CTRL B, né? E vamos pegar esta área inteira, eu podia pegar tudo logo, né? CTRL B, pego tudo de ponta a ponta, e render, e volto a render a imagem, ok? O que eu queria saber é se, já estou em 11,55, mas se eu tenho uma, enfim, né? Vamos dar uma parada aqui. Bom, apenas para vocês verem o resultado final, eu consideraria esta taça um tanto grosserona, tá? Ela é meio santo grau, né? Ela tem uma boca muito, muito grosseira, ok? Esse acabamento eu nem fechei aqui, ele continua grosseirão também, ok? Embora esta parte aqui me pareça bastante razoável. Bom, o que eu vou fazer a partir daqui? Eu vou fazer melhoras nesta customização, talvez eu faça até mais um vídeo a respeito disso, por enquanto é isso aí, nos vemos no próximo vídeo.